Mas a mamada quando é boa, a gente nunca esquece A mamada quando é boa, a gente nunca esquece Eu tava doido e ela me acordou com o boquete Eu tava doido e ela me acordou com o boquete Não para quando eu vou gozar, não para quando eu vou gozar Sub边 que tá bom demais Vem com essa porra, vai, vai, igual essa porra Sub pra essa porra, vai, vai Então olha essa porra, vai Fio pra essa porra, vai, vai Então olha essa porra, vai Então olha essa porra Então olha essa porra